E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, novidades aí pra vocês ganhar uma picareta grátis, além de estandarte, música e XP, tá acontecendo o evento Escolha da Ilhama, tá? E hoje já abriu o caminho 1, que eu vou explicar pra vocês ainda nesse vídeo que é a caminho 1, pra vocês realizar 9 tarefas pra vocês ganhar uma picareta grátis, beleza? E eu vou explicar tudo nesse vídeo. O que eu peço pra vocês de início é vocês me apoiarem na loja de itens, tá? Toda vez que tem tarefa ou novidades, eu trago vídeo pra vocês e também mapa do Criativo. Então ajuda o canal aí, tô pedindo por favor, tá? Tô precisando muito da ajuda, tô passando por um momento difícil aí, então se você puder me apoiar aqui com Apoia o Criador, você vai tá ajudando bastante o canal e eu, tá bom? Então peço por favor, me ajuda aí que você vai tá fortalecendo o canal. Então como eu falei pra vocês, tá acontecendo um evento que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou deixar no comentário fixado pra vocês o link pra vocês participar do evento e também duas ilhas do Criativo pra vocês realizar o caminho 1, que são as tarefas pra você conseguir a picareta. Primeiramente eu vou entrar lá no site, vou mostrar pra vocês sobre o evento, o que você vai ter que fazer pra ganhar esses itens. Então tô aqui no site oficial pra mostrar pra vocês aí, Fortnite, escola de Ilhama, tá? Pra você ganhar recompensas grátis fazendo tarefas dentro do jogo, tá? Esse site vai ficar no comentário fixado, primeira parte que você vai ter que fazer aqui, quer dizer, a primeira coisa que você vai ter que fazer é fazer o login. Então eu vou fazer o login aqui no site pra gente participar desse novo evento que começou hoje, tá? Então vamos fazer aqui já o login. Já fizemos um login, concluo as tarefas de cada caminho da escola de Ilhama e do Fortnite para ganhar recompensas no jogo. Então vamos começar aqui. Aqui, caminho 1 desbloqueado. O caminho 1 já está disponível, confira a visão geral da tarefa e comece a ganhar mais recompensas no jogo. Então clicou aqui. Como funciona, tá aqui esse local que estão marcando, tá? Acho que é um local do mapa. Aqui mostra o local que você vai ter que fazer nas tarefas, como funciona, pra você conseguir aí completar aí a primeira missão. E concluir as tarefas e ganhar recompensas no jogo, novas tarefas ficando disponíveis a cada tarefa concluída. Então você vai ter que fazer a tarefa e vai ficar aí disponível. Deixa eu ver se tem como clicar aqui. Aqui mostra o local que você tem que fazer essas tarefas. Pesque 30 peixes, elimine 20 oponentes e fique entre os 25 melhores 3 vezes, tá? Então eu voltei aqui pra mostrar pra vocês se eu concluí a tarefa. Eu queria saber como que faz. Essas tarefas que você vai ter que realizar aqui é em partidas normais, tá? Eu realizei a primeira tarefa de pescar peixe. Eu pesquei 30 peixes e já concluí a primeira tarefa, tá? E matei dois oponentes, já contou também. E também aqui eu eliminei aqui, ó. Fiquei entre os melhores uma vez. Você fazendo isso vai liberar esse mapa. Esse aqui é o mapa pra você conseguir aí as recompensas, tá? Não é o mapa do jogo. Eu pensei que era o mapa do jogo, mas não é. Então acabamos de concluir uma aqui. Apareceu essa pedra. Vamos clicar em cima dela aqui, tá? Concluiu a ilha feita por criadores do King Charles para passar pelo obstáculo, beleza? Aqui tá o código daí da ilha, tá? Esses dois... Quer dizer, vai ser duas ilhas que você vai ter que fazer na primeira aqui. As duas ilhas vai estar no código de comentário. Eu vou mostrar pra vocês essa ilha aqui. O que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer uma tarefa lá pra você concluir. Se eu não tô enganado, essa tarefa aqui é de você eliminar 15 oponentes, tá? Pra você conseguir desbloquear ela. Mas eu vou mostrar pra vocês como fazer aqui. Pra vocês ficarem cientes como fazer quando tiver aí ilhas de modo criativo. Vou deixar no comentário fixado. Então a gente vai ter que fazer isso nessa ilha, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Queria mostrar como que você desbloqueia. Aí você vai desbloqueando as tarefas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu queria fazer lá. Aqui, elimina oponentes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso mostrar pra vocês aqui, tá bom? Então aqui já vamos aqui na tarefa. Então já concluímos uma tarefa. Você tem que fazer 9 pra você ganhar uma picareta. Você vai ganhar uma picareta. Você concluindo o primeiro caminho. São 9 tarefas, tá? As tarefas não são muito difíceis, tá? Você vai fazer no modo normais. E também tem na ilha do criativo. Pode ver que abriu uma aqui do ilha do criativo. Deixa eu ver se dá quando descer aqui, ó. Não dá aqui pra descer. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer nessa ilha também. Pra você desbloquear. E vou mostrar outra ilha que você vai ter que realizar também. Assim que você liberando essa tarefa aqui, vai ter outra ilha do modo criativo. Que você vai ter que fazer, beleza? E daqui 6 dias vai liberar o caminho 2, tá? Então você vai ter que fazer essas 9. Daqui 6 dias, daqui uma semana, libera o caminho 2. Libera o caminho 3. E libera o caminho 4. Que são esses caminhos aqui que você vai fazer as tarefas, beleza? Você vai ter que concluir as tarefas. Pra você catar todas as recompensas. Então vamos descer aqui. Aqui mostra as recompensas, tá? Se você quiser ver, ó. Deixa eu falar pra você aqui. Que nem a picareta que eu falei pra vocês aqui. Tá aqui no começo das recompensas. Aqui, ó. Picareta. Pra você ganhar essa picareta, você vai ter que concluir as tarefas do caminho 1, tá? E ganha a recompensa principal. Então você concluir nas 9 tarefas que já tá liberada hoje. Você já vai ganhar a picareta grátis, tá? Nem que você não tenha um passe de batalha. Você ganha essa picareta, tá bom? Você ganha ela se você não tiver o passe de batalha. Você vai ganhar também em XP, concluindo o caminho 1. Essa daqui é a tarefa que você vai concluir lá no modo criativo. Você vai ganhar o estandarte. E aqui, ó. Tem outra ilha também que você vai ganhar o estandarte, tá? Para o caminho 1, tá? Então essas duas ilhas que eu vou mostrar pra vocês ainda neste vídeo, tá? Pra vocês fazerem primeiro o caminho completo. Aí semana que vem eu trago o caminho 2. E aqui você ganha o monte, concluindo todas as tarefas. Então você conseguindo. E aqui já é o caminho 2. Você vai ganhar músculo lobby, XP. Aqui vai ter outra ilha, tá? Pra você fazer. Você vai ganhar estandarte, tá? Eu vou mostrar pra vocês neste vídeo todas as recompensas que você vai ganhar concluindo esse novo evento, beleza? Então é dessa maneira que você vai ganhar a recompensa até você atingir aí o caminho 4, tá? Que tem as recompensas. Mas a recompensa principal é a picareta que você vai conseguir hoje, tá? Se você fazer as 9 tarefas. Então, esse aí é o novo evento que tá acontecendo, tá? Então você viu aí. Pra ganhar os itens aí, você vai ter concluído tarefa dentro de partidas normais e partidas do modo criativo. Pra vocês ganharem a recompensa. A primeira ilha, que nem eu fiz lá o desafio do peixe, vou pôr pra vocês aqui a primeira ilha, tá? Vai estar no comentário fixado. Não sei se eu vou dar conta de conseguir completar aí a tarefa, mas eu vou mostrar pra vocês. O código é só você clicar aqui. Você vai pôr esse código, que é a ilha que tá pedindo lá pra gente realizar, tá bom? A gente clica em jogar, tá? Se tiver público aí, se você quiser deixar público, deixa público pra você fazer com mais gente, tá? Ou você deixa privado. Tem uma tarefa aí da próxima ilha que eu vou mostrar pra vocês. E você vai ter que eliminar oponentes. Então, você vai ter que deixar lá público. Então, vamos clicar aqui pra mostrar pra vocês a primeira ilha. Então, vai começar. Já entramos aqui na ilha. Pelo jeito, são quatro jogadores que você vai entrar. Vai ser uma equipe. Aqui tá mandando um trajeto, tá? Aqui tá tudo em inglês. Eu não sei ler inglês. Vamos clicar aqui em aceitar. E vamos seguir aí essa seta. Pelo jeito, vai mostrar pra gente como a gente fazer as tarefas. É duro que tá em inglês. Eu não sei se eu vou entender o que tem que fazer, beleza? Então, você vai vir aqui. Parece que é em equipe, tá? Em progressão. A gente tem que fazer. Clicar em aceitar, beleza? Então, pelo jeito, a gente tem que fazer em equipe. Aqui a progressão aqui que tá pedindo. Aí, tá? Então, progressão. 010. Elimine aqui pra gente fazer. Aqui a gente tem que eliminar 10. Será que é 10 bichos aqui? Vamos ver o que vai aparecer. Aqui, ó. Então, é isso que tem que aparecer. A gente tem que eliminar 10, tá? Pra você conseguir aí a tarefa. Você faz em equipe. Pelo jeito, eu fui eliminado aqui. A gente retorna, tá bom? Temos que eliminar... 10 aí. 10 desses bichos aqui pra completar a primeira progressão, beleza? Então, essa aí é a primeira parte, tá? Já estamos conseguindo aqui. É em equipe. Então, vai ser bem fácil fazer. Então, joga com o mundo. Aí. Acabamos de concluir. Progredi uma vez. Então, você vai progredir e concluindo a tarefa, ó. Fez uma progressão. Agora vai aparecer outra tarefa pra sua equipe realizar, beleza? Então, vamos ver como isso aqui vai aparecer. Se tem que ir em algum local aí pra gente receber essa tarefa, tá? Será que a gente tem que voltar lá onde que a gente foi? Aqui vai... Vai... Aqui você tem como comprar os itens. Então, apareceu. Elimine de novo. Então, tá mostrando... Ah! Então, pelo jeito vai ser de eliminação, beleza? Você vai ter que fazer 10 etapas de eliminações aqui pra você completar o desafio. Então, estamos aqui no mapa, tá? Você vai ter que ir desvendando ele, tá? Pra você conseguir fazer a tarefa, tá? Você vai ter que ir aqui, ó. Pode ver que nós temos que ir percorrendo aqui o mapa, tá? E você vai conseguindo aí encontrar os lugares pra progredir, tá? É um pouquinho difícil, tá? Mas vai caçando que vocês já contamos aqui no estágio 8 de 12, tá? E tá um pouquinho complicado a gente achar aqui o local que a gente vai ter que ir pra gente ir... E aí, próximo local. Tô seguindo aqui os companheiros. Então, vamos aqui nesse corredorzinho. Ah lá. Aqui já encontrei. Vamos correr aqui, tá? Você viu que eu fui num certo local, aí já... Tá um pouquinho difícil aí. Então, você vai andando aqui pelo mapa que você vai encontrando aí. Agora a gente tem que eliminar 25 desse zumbi, beleza? Então, assim que acabando aqui, eu já vou mostrando pra vocês. E aí, vamos lá. Essa parte que tá mais difícil, eu tô resolvendo mostrar. Já estamos aí... Aí já estamos na décima, tá? Então... Deixa eu só catar o item aqui pra comer, tá? Então, você vai tendo esse... Tô um pouquinho quieto, tá? Porque eu tô fazendo a missão aqui pra vocês verem como realizar nessa parte mais difícil, tá? As outras partes são mais fáceis, tá? Então, por isso que eu não cortei o vídeo, pra não ficar muito grande. Aí já completamos a tarefa aqui. Ganhamos XP aqui. Aí vamos comprar item aqui pra gente comer. E aí vai liberando outras partes aqui pra você ir fazendo o desafio, beleza? Então, vamos indo aqui. Faltam mais uma, tá? Essa parte aqui é a mais difícil. Opa, já chegou um bichão aqui. Deixa eu correr daqui que eu tô... Deixa eu correr daqui que eu tô... Vou morrer. Tá, pelo jeito que você morre e retorna, tá? Olha lá, ó. Já aqui tá mostrando onde que tá meus companheiros. Vamos ver se nós acabamos. Eu acho que aqueles ali é os úteis pra gente eliminar e acabar o desafio, beleza? Esse mapa que é da hora, gostei bastante. Parece que já passamos aqui, eles acabaram de eliminar. Estamos aqui, mandando a gente aqui. A gente limpa esse local. E aqui, um emote, tá? Pra você conseguir a tarefa, pelo jeito, ó. Abriu aqui. Acho que é o emote ali pra gente conseguir. Agora falta a última parte aqui. Então, deixa eu ver que a gente conclui aqui pra vocês verem como que faz essa, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Nós não deu como de concluir a tarefa. Falta um progresso, tá? Eliminate boss. Não sei se a gente não eliminou um boss. Ficou um boss pra trás. A gente apareceu aqui, não aparece nada. Já faz um tempo que a gente tá aqui. Então, se você souber aí como realizar, escreva no comentário aí esse final, tá? Vamos lá pros outros fazerem e completar essa emissão. Caso ninguém der conta, eu faço aí um vídeo depois mostrando certinho o final pra vocês, beleza? Então, acabei de entrar aqui no site depois que eu fiz a Ilha do Criativo. Pensei que não tinha dado conta. Parece que eu dei conta aqui, ó. Recebeu a recompensa do estandarte. Então, vou clicar aqui em OK. E liberou, tá, moçada? Então, liberou, tá? Eu não concluí todos os estágios lá. Você viu que eu cheguei no último lá. Ficou um estágio que você fazia. Eu não sabia o que fazer. Mas, mesmo assim, concluí a tarefa. Fica entre os 10 melhores e a próxima tarefa que liberou. Então, deu certo aí de a gente fazer aí dessa maneira que eu mostrei pra vocês. E agora, eu vou mostrar pra vocês a outra ilha, que é essa daqui, que você vai ter que realizar. Assim que você desbloquear as tarefas lá, tá? Eu vou pôr uma parte que eu fiz a tarefa. É bem simples essa ilha aqui pra você fazer, tá? Ela vai desbloquear você realizando as tarefas lá. Ou você realizando essa tarefa do Criativo aí que eu não fiz. Pode desbloquear ela. Ou você fazendo a eliminação. Ela vai ficar entre as 9 que vai ser liberada. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu completei a tarefa aí. Junte 15 medalhões, tá? E aqui tá Jogue Fortnite aí. Tá mostrando aqui pra você aí conseguir. Então, essa daqui é a tarefa que você vai ter que fazer, tá? Estamos esperando liberar aqui. Pra gente fazer aí esse desafio, beleza? Então, essa aí é a primeira ilha pra nós. Vamos ver se nós concluímos aqui pra mostrar pra vocês como fazer. Aqui tem as tarefas, tá bom? Aviso. Elimine jogadores para juntar 15 medalhões e desbloquear o lugar de poder. Então, aceitar aqui. Estamos falando aqui no mapa. Vamos eliminando aqui o jogador pra ver se vai contando. Aí você elimina e vai catando essas moedas, tá? Pra você conseguir fazer aí o desafio. Então, já catamos duas, tá? Vamos ver assim que eu completar aqui. Vou ver se libera outro desafio aqui pra gente. Então, acabei de catar ali as tarefas. Você coletou as recompensas, tá? Então, tá mandando eu ir pra lá. Você viu que eu catei a última moeda aí. Aí você tem que eliminar os oponentes, tá? Ela tá correndo atrás de mim aqui. Vamos ver se... Entramos aqui. Coletamos aí a tarefa. Tá? E aqui medita e faça um gesto. Então... Tarefa concluída. Então, não precisava ter feito tudo isso, né? Então, já concluímos aí uma tarefa já. Que é pra fazer um desafio. Você viu aí? Essas aí são os modos criativos que você vai ter que realizar pra completar aí. O primeiro caminho, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês todas as recompensas que você vai catar aí durante este evento. Tchau. 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 Então, esse aí foi mais um vídeo, tá, moçada? Tomara que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se eu não ajudei, me desculpa, tá? Se puder, me apoia na loja de itens. E se você souber como realizar aí a primeira ilha do Criativa, se você conseguir completar, escreva no comentário, beleza? Que eu posso trazer um vídeo mostrando pra vocês. E um forte abraço e fica com Deus.